Olá amigos do meu canal no YouTube Comecei hoje a aula de natação Aqui no Sesc Mostrar um pouco pra vocês aqui A clínica de fisioterapia Mão xerifado Aqui ó, a escada onde eu tô fazendo a explosão Depois da natação, eu vim pra cá fazer 10 explosões Essa escada Ela tem 63 degraus E a outra lá, ela tem 66 E eu faço 10 explosões Aqui pra manter o corpo, né Já fiquei muito tempo parado Desde setembro parado E agora eu voltei a fazer atividade física Olha só A quadra Poliesportiva Aqui o parque aquático 1 Estacionamento A minha moto ali ó Vou tomar uma água ali Finalizando meu treino Olha aí A minha moto aqui Aqui é o parque aquático 1 Ali aquela outra escada que eu disse pra vocês que é 66 degraus Fiz 2 explosões nela E o restante das 10 explosões foi aqui nessa aqui 63 Comente na sua cidade tem Sesc Malmeiro Sesc Na cidade de vocês Olha aí Espaço aqui ó Pra cadeirante Ali a piscina Banheiro Aqui tem até uma Tipo assim uma lagoazinha Peixinho, carazinho Olha só Guruti ali ó Os banquinhos para sentar Lá é outro Lá faz parte de outro Outro anexo aqui ó Da Do Sesc Tá tendo aula lá também Acho que eu creio que é o parque aquático 2 Aqui é o vestiário O masculino O bebedouro E ali é o feminino Vamos tomar um pouquinho de água aqui Que ninguém é de ferro né Cansei Depois de muito tempo parado Voltando aí As atividades Ó Aqui é o local Pra onde se vai Lá pra cima Pra parte do Onde o professor Flávio Tá dando aula E aqui é outra professora A Anne Ela já tá na terceira turma hoje Eu sou da segunda Das 6 Às 6,50 Das 7 Às 7,50 Das 8 Às 8,50 Comente aí Comente aí se você já fez atividade física hoje Eu tava um tempinho parado Então Tô fora de forma Apesar que eu dou umas caminhadinhas na rua de casa Mas nem a mesma coisa que Tá puxando aqui na natação E na caminhada Valeu aí pra todos que Ficaram até aqui nesse vídeo Deixa o seu likezinho Comente Ok Deus abençoe a todos